Você já ouviu falar que tem uma represa na China que ela tem um peso tão grande de volume de água que ela pode alterar a velocidade da rotação da Terra? Inclusive ela pode mudar até o eixo que a Terra tá, podemos dizer assim? Pois é, inclusive foi a sugestão de tema enviada pelo Marcos Silveira. Adriano, beleza? Beleza. Explica aí pra nós por que a represa que tem na China pode alterar a rotação da Terra devido ao seu grande volume de água. Sou Marcos Silveira, aqui de Dourados, Mato Grosso. Ô Marcos, um grande abraço pra você, ótimo tema. Vamos entender. A represa que você tá se referindo, ela tem um nome chamado Três Gargantas, fica lá na China e é considerada uma das represas, quer dizer, uma das maiores represas do planeta. Quando ela tá bem cheia, olha que coisa louca. Quando ela tá bem cheia, ela é capaz de armazenar cerca de 42 bilhões de toneladas de água. Tem noção do quanto que isso significa de volume de água? 42 bilhões de toneladas de água? É muita água. Tá, mas vamos entender como essa questão funciona na rotação da Terra. Imagina que você tem uma bolinha de gude, que você gire essa bolinha de gude bem rápido. E durante o percurso que ela tá girando, que ela tem uma força pra continuar girando sem parar, você coloque um pequeno pedacinho de cola, cimento, bem pequeno, em qualquer parte dessa bolinha de gude. Ou seja, essa parte vai ter um pequeno peso a mais. Esse peso pode sim influenciar na questão de rotação da bolinha de gude. Pode talvez desacelerar ela. Ou também pode deixar aquele lado onde tá com aquele peso um pouco mais inclinado. Ou seja, na rotação, na inclinação da bolinha de gude. Deu pra entender essa questão? Agora, com referência a essa represa, ela altera sim a rotação da Terra e também a questão da inclinação da Terra. Mas é algo muito, 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 muito baixo. Pra você ter uma noção, essa represa, ela consegue alterar na questão da rotação? Ela deixa a Terra mais lenta? Se você fosse possível colocar isso num relógio, em 0,006 microsegundos. Quer dizer, micromilissegundos. Isso, pra dar um segundo, tem que ser muito mais rápido. Coisa de louco. E na questão da inclinação, são milímetros. Ou seja, não quer dizer nada. É tão pouco, mas tão pouco, tão pouco que não altera absolutamente nada. Mas é claro que pra poder gerar cliques, as pessoas colocam lá nas matérias. Represa na China altera a rotação da Terra. Mas não, fica tranquilo. O que altera é tão imperceptível, tão insignificante, que não muda nada. Nem pro planeta, nem pra nós, nem pra nada. Não muda nada. Você só dá um clique a mais pra poder entender isso aí.